Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim! Gente, hoje eu vou estar fazendo esse delicioso bolo esse bolo é uma delícia, façam que vocês vão adorar! E eu vou servir esse bolo amanhã no café da tarde porque eu vou ter visita e vou estar preparando também uma mesa para servir esse bolo. Então, vamos lá para a receita? E para a massa, gente, eu já tenho aqui, olha, 6 claras, 6 gemas, 300 gramas de açúcar, 250 ml de leite morno, 300 gramas de farinha de trigo e 1 colher de pão royal. Então, vamos lá começar? E para começar, gente, eu vou bater as 6 claras em neve. E depois que a clara chegou nesse ponto, ponto de neve, eu já posso acrescentar a gelo. E também, gente, eu já posso acrescentar o açúcar. E dar até mais um pouquinho. E também, gente, eu já posso colocar o leite morno. E bater mais um pouquinho. Aí também, gente, eu já posso acrescentar a farinha. E também, gente, eu já posso acrescentar a farinha. Eu diminuí um pouquinho a velocidade da batedeira para acrescentar a farinha. Depois que você colocou a farinha, você já pode desligar a batedeira e vai misturar com a mão. E depois que você misturou assim, de baixo para cima, bem suave, né? Para não tirar a leveza da massa, você vai colocar uma colher de fermento em pó. Fermento para bolo. E vai mexer também. E olha, gente, numa forma untada. Eu vou colocar a massa e levar no forno a 180 graus. Olha como ela fica bonita, essa massa. Ela fica bem leve. E eu vou estar preparando também um ganache. O ganache, gente, eu tenho aqui 400 gramas de chocolate ao leite. E eu vou acrescentar 200 gramas de creme de leite. E olha, gente, como ficou o ganache. Tá vendo? Ficou lindo, né? Já derreteu. Eu levei de 30 em 30 segundos no micro-ondas. E olha como ficou. Agora eu vou deixar esfriar para preparar o bolo para rechear. E para o recheio, gente, na batedeira, eu vou colocar uma lata de leite condensado. 100 gramas de manteiga sem sal. E vou misturar bem. Até ele virar um creme. E depois que bateu bem, que misturou, que virou esse creme, então a gente vai acrescentar uma latinha de creme de leite. Eu já tirei o soro do creme de leite, tá? Você vai acrescentar e vai bater mais um pouco. E depois que você bateu tudo, né? Bateu, você desliga. E você vai acrescentar 200 gramas de leite ninho. E vai bater mais um pouco. Mexer assim um pouco para começar a bater. E aí Aí, gente, depois que bateu bem, a gente vai desligar e vai passar para outro recipiente para colocar na geladeira, para gelar. E depois de 40 minutos de forno, olha como ficou o bolo, né? Ficou lindo. É que eu espetei um garfo no meio dele e aí afundou. Mas ficou muito lindo, né? E agora eu vou tirar e vou deixar ele esfriar. Enquanto eu vou deixar o bolo esfriar, eu vou bater na batedeira 400 ml de chantilly. E depois que bater o chantilly, ó, que tá nesse ponto, a gente vai misturar com o creme. Sabe aquele creme que eu fiz de leite ninho e deixei na geladeira? Então, eu vou misturar aqui. Vou colocar o creme aqui. Olha que lindo que ficou o creme, tá vendo a textura dele? Aí eu vou misturar aqui no chantilly. Porque esse recheio, gente, tanto serve para o recheio, como vai servir para a cobertura. E depois, se misturou bem, a gente vai rechear o bolo. E olha, gente, como ficou a massa, tá vendo? Ela ficou bem fofinha. Agora eu vou cortar ela ao meio, dividir e fazer a camada para rechear. Com você, eu não posso ser triste. Com você, eu só vou levar minha mão e voar através dos sonhos. Onde as escolas estão tão claras. Com você, eu quero ficar com você. E depois que colocou o bolo lá, dessa forma, eu vou molhar ele. Com leite condensado e leite. Eu uso leite e leite condensado. Aumedecer bem o bolo. Aí você vai passar uma camada do ganache. Espalhar bem assim. Aí você vai colocar o recheio que você fez com o chantilly. E vai espalhar bem também. E depois que você colocou uma camada bem generosa do recheio, você vai colocar a outra parte. E também vai umedecer bem com o leite e o leite condensado. E você vai fazer assim até terminar o bolo em todas as partes. E depois que você umedeceu bem ele, aí você vai fechar com o plástico. E vai levar na geladeira por umas seis horas. E olha gente, depois de seis horas que ficou na geladeira, agora eu vou tirar o papel fino do bolo, pra mim poder rechear. Aí vocês lembram daquele recheio que a gente fez o leite ninho pra colocar no meio do bolo? Então vai ser com ele que eu vou cobrir o bolo. E depois que eu passei uma camada generosa do recheio no bolo, agora com o bico de confeiteiro, que eu já coloquei aqui na manta, eu vou decorar. Com você, eu posso ficar triste com você, só vou levar minha mão e voar através dos sonhos, onde o céu está tão claro. Com você, eu quero ficar com você. Com você, eu amo a forma que você está. Com você, eu amo a forma que você está. Com você, eu amo a forma que você está. Com você, eu amo a forma que você está. Eu amo a forma que você está. Com você, eu amo a forma que você está. Com você, eu amo a forma que você está. O que é isso?